olá voltei é feliz doná quinto dia de dieta é gente hoje é sexta-feira por volta de 10 horas da noite tá então hoje eu venho aqui pra relatar pra vocês o quinto dia de dieta e hoje é o dia de pesagem e gente eu já sei quanto eu tô pesando vale muito a pena todo sacrifício tô nossa é então assim eu vou me pesar vou mostrar pra vocês quanto eu tô pesando só que tem apenas um cálculo a fazer gente hoje é o quinto dia de dieta só que assim o que eu vou pesar agora o resultado que dá agora que der agora na balança será o resultado do quarto dia de dieta correto não não do quinto porque o resultado do quinto dia da dieta terei amanhã no sexto dia entende acho que consegue entender isso que eu tô falando porque assim eu comecei a dieta no o primeiro dia de dieta foi segunda-feira eu tava com 73 quilos e 500 73 quilos e 500 o primeiro dia eu continuei com 73 quilos e 500 então assim o que eu iria ver é na terça-feira no dia seguinte o resultado da minha dieta da segunda deu pra entender gente então na verdade hoje é o quinto dia vou fazer a pesagem hoje no quinto dia mas esse resultado é relativo ou referente ao quarto dia de dieta correto então sem tantas Sem tantos mistérios Vou lá agora Vou pesar Então, o primeiro dia eu pesei Eu estava com 73,5 kg Vamos ver Me dê amor Me dê amor Calma Ai, fiz errado, gente Nossa Ai, fiz errado, tem que esperar um pouco Senão vai zerar rápido Ah, então, enquanto isso, vocês vão vendo O corpito Olha, já está mais larguinho Esse aqui, não? Ó Olha como já está larguinho Olha aqui, ó Estou muito chique, gente Olha Quero agradecer a todos vocês Meninas e meninos Que deram força Continuam dando força Todos esses dias Olha Que legal, gente Olha Eu quero agradecer muito A todos vocês Tá? Vou pesar Então, de 73,5 kg Eu fui para Eu fui para 70,9 kg Deu pra ver? Deu pra ver? Deu pra ver, né, gente? Deu pra ver 70,9 kg 70 kg e 900 gramas É Então, gente Quer dizer que Olha quanto que eu emagreci Então, foram 2 kg e 600 gramas Gente, eu Nossa Pra mim Vale a pena Porque Porque assim Qual dieta? Tem dieta que você faz Que não consegue Nem isso na semana Então, assim Não foi o prometido, né? Porque o prometido da dieta Seria 4 kg Ou 3,5 kg Mas Tudo bem Então 2,6 kg Eu não acredito Que eu vou continuar A emagrecer Nesse mesmo ritmo Mas Provavelmente Até segunda-feira Que vem Eu já Ou até o último dia Da dieta Eu estarei com Mais de 3 kg De perda aí Então Vamos ver 2,6 kg A menos É Gente Tô Super feliz E eu já estou vendo Muita mudança no corpo Aí No próximo vídeo Eu falo das mudanças Do corpo É Falo pra vocês Como que eu tô vendo O corpo mudar Mesmo com 2 Quase 3 kg Eu emagreci Então Eu tô conseguindo Emagrecer Numa média De 500 A 600 A 600 gramas Por dia Tá bom Não foi 1 kg Mas tá bom Apesar de eu estar fazendo Bastante atividade física Mas vocês veem Como Como são as coisas É assim mesmo É isso gente Então Ontem foi O Ontem Hoje foi o meu Quinto dia de dieta Era Eu era permitido 2 copos com leite 2 frutas 1 ovo cozido E 1 bife grelhado Na verdade Eu comi 4 ovos cozidos Tá Pra substituir O bife grelhado Que eu não gosto de carne E aí Comendo 4 ovos Porque 3 ovos Era equivalente A caloria Do bife grelhado E o outro 1 ovo Era o que eu poderia comer Então eu comi 4 ovos Cozidos Gente Eu comi os 4 ovos cozidos Na mesma A tarde Assim sabe Então assim Tava muito gostoso Muito gostoso Eu como sem sal Sem nada Só o ovo cozido Mesmo E foi tranquilo Eu não passei Eu não passei fome A fome só apertou O mini trampolim No meu vídeo Todos os dias Todos os dias Igual eu estou vindo Quando acabar tudo O trenê Faço vídeo Com o maridinho Falo das minhas experiências Na Itália Então falo de outras coisas E nesse Inteirinho Nesse meio Nesse meio Tempo assim Eu sempre Pelo menos 8, 15 em 15 Uma vez ao mês Eu vou vir trazer Pra vocês A minha pesagem Vou estar Falando se eu estou Conseguindo manter Se eu não estou conseguindo Como está sendo Pós dieta Tá Podem ficar tranquila Que eu vou sempre Manter vocês Atualizadas Então ó Felizona Obrigadão pessoal Era isso Ah e hoje É Bom Amanhã eu volto Com o sexto dia Era isso Até o próximo vídeo